Não queremos voltar a te ver jamais, porque a única dona e senhora desta casa é a Maria, a esposa do meu pai. Um mar, onde tem uma família unida, e você já deixou de fazer parte da nossa família. Todos vão me pagar. Nunca, nunca perdoarei esse desaforo. Não descansarei, até tornar a realidade minha vingança. Eu juro. Eu juro! Seria melhor que fosse descansar. Hoje foi um dia muito duro para todos. Não, eu não quero me separar de você nem por um instante. Por favor, vá para o hotel. Vou ficar mais tranquilo, tá? Não. Garanto que vou ficar bem. Não. E além do mais, os guardas virão e pedirão que se retire. Não, não, eu não posso. Eu vou ficar com você até o último momento. Estevam, como foi que chegamos a esta situação? Onde nós erramos? Em ter acreditado que um ser tão mesquinho como o Evandro era meu amigo. Nunca devia ter confiado nele. Nunca. O amor doentio que ele sentia por você foi o que me levou a esta situação. E também não devia ter me deixado influenciar pelos outros. Aquele momento estava tão acureado que nem me dei conta que o que todos pretendiam era tirar proveito da situação. Ah, Deus. Agora, o que eu vou fazer? Como eu vou dizer aos meus filhos que a mãe deles está na cadeia? Não, não, não. Seus filhos não têm por que saber, Estevam. Ninguém aqui vai dizer nada. Ah, absolutamente nada. Bastinha, por favor. Não, não, não. Espera. Ela tem razão. Por favor, seria um erro seus filhos saberem a verdade. Vai arruinar a vida deles para sempre. Tem que enterrar a Maria, por favor. Inter... Não, não, não. Esqueça com as coisas. Não. Estevam. Não me atreva a fazer isso. Eles têm todo o direito de saber a verdade. Estevam, eu juro. Em ninguém pesa mais que em mim o que está acontecendo, mas tem que pensar muito bem nas coisas. Seus filhos cresceriam sabendo que a mãe é uma delinquente. E suportar a vergonha de saber que a mãe é uma assassina. Mas também não se pode mentir. Ah, por favor. Não interessa a sua opinião. Sim, Albinha. Além do mais, tem que pensar na posição que tem. Não seria bem visto com a sua esposa na cadeia. Poderia prejudicar as empresas San Romano. Você não tem que pensar, Estevam. Você tem que se decidir. Tem que resolver isso neste momento. Não. Um dia vão descobrir toda a verdade e será pior. Não, mas... Entenda, Estevam. Não tem por que ser assim. Nenhum dos que foram nessa viagem vai dizer absolutamente nada. E o que dizer com a deitora e Estrela perguntarem pela mãe? O que vão dizer? Não tem por que se preocupar com isso. Eu me encarrego de tudo. Seus filhos nunca vão suspeitar de nada. Estevam, por favor, não pense mais. É o melhor que pode fazer. É só isso que pode fazer. Tem que enterrar a Maria e deixar o que houve no passado. Espeça. Pense em seus filhos, Estevam. Eles são anjinhos. Eles não têm culpa de nada. Vão ser vítimas do crime da Maria. Maria, por favor, não pode condená-los dessa maneira, Estevam. Se for necessário, faremos um pacto entre nós neste momento. Jurando que nunca diremos nada. Juremos. Eu juro. Eu juro solenemente. Que os filhos do Estevam São Romano Nunca saberão por mim Que a mãe deles está na cadeia. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu não estou de acordo com a mãe. Você também tem que julgar para que seus filhos possam ser felizes. Eu juro. O que esperas, Estevam? Só falta você. Você também tem que julgar para que seus filhos possam ser felizes. Você também tem que julgar para que seus filhos possam ser felizes. Eu juro. Está bem. Eu juro. Que Deus ou o diabo Nos julgue pelo que estamos fazendo. Obrigado. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Me perdoa, Maria. Me perdoa por ter anuncado seus filhos E permitir que apagassem sua lembrança Claro que eu perdoo você Agora eu compreendo que fez tudo por amor a nossos filhos Para evitar um grande sofrimento Senhora, já tem que se retirar Não pode permanecer mais tempo, por favor Vai, vai Segura Eu só consegui fazer com que a estrela comesse um pouquinho Ela está muito desanimada Também não é para menos Nós todos estamos muito preocupados Heitor, meu amor Meu amor Olha, o Estevam e a Maria vão precisar mais do que nunca de vocês Vocês têm que ser fortes Nós tentamos Mas aqui não é fácil Não é fácil saber que o papai está condenado à morte É uma coisa terrível para nós Eu sei, meu amor Mas você tem que ser forte Muito forte, tá? Obrigado Obrigado, meu amor Obrigado por seu apoio Esses momentos seriam tão difíceis Se eu não tivesse você Sempre vai ser assim Nada mais vai nos separar Obrigado, meu amor Obrigado Obrigado Oi, tem alguém aí? Quem está aí? Responda Oi, tem alguém aí? É É você Foi você que saiu do quarto Naquela noite Foi você que matou a senhora Patrícia Banhas Foi você Eu juro que não vou dizer nada Por favor, não me faça mal Eu não vou dizer nada Por favor Não Eu não vou dizer nada Não Ai, doutor, bendito seja que já voltou O senhor sempre foi o médico do Ângelo Fique tranquila, Carmen Fique tranquila Tudo vai acabar Sente-se, por favor Olha Como te informaram A doença do Ângelo Se encontra em uma fase Na qual pode ser tratada com sucesso Como da vez anterior Vai ver como o Ângelo Vai se recuperar mais rápido do que imaginamos Verdade Por isso eu já pedi a Alba Que voltasse o quanto antes Para que faça o transplante da medula Mas ainda não chegou Alba? E para que precisamos da Alba? Porque ela é a única Que pode doar a medula Alba? Não, Carmen Você está enganada Você é a única Que pode doá-la Eu por quê? Porque você é a mãe do Ângelo O Ângelo é seu filho Você é a mãe Você é a mãe